A maior trava que o pessoal tem é de aparecer na frente das câmeras. Cara, isso aí eu acho que é uma das maiores dores que existem no mercado. É a pessoa, até hoje, quando a gente vai fazer uma reunião, fazendo uma reunião com você aqui, fazendo uma live, a gente sente aquele frio de na barriga, como vai ser. Cara, você acha realmente que é possível? Eu sei que você já deve ter tido também lá no começo, eu vi uns vídeos seus lá no começo, com o seu perninho lá e tal, a gente quer ficar bem aprumadinho para aparecer na frente das câmeras. Todo mundo teve essa dificuldade. Aí você acha que é possível as pessoas terem resultados, criarem negócios sólidos na internet, mesmo sem precisar ficar mostrando quanto ganha, ou ficar mostrando posto, ou ficar... Tem pessoas que têm... Cara, eu acho que você sabe disso, mas tem pessoas que não vão acreditar. Tem gente que tem vergonha nem de aparecer, tem vergonha de fazer uma dublagem, narrar um vídeo que ela não vai aparecer. Ah, mas alguém vai reconhecer a minha voz na internet. As pessoas têm medo disso, cara. Você acredita? Você acha que é possível a gente criar realmente alguma coisa assim, sem precisar mostrar o rosto? Pelo menos por enquanto, né? Mas para a frente é importante mostrar tudo. Eu mesmo tinha essa trava de um ano para cá que eu comecei a gravar mais vídeos para o meu canal, mas é possível, cara. Com certeza, cara. Assim, até mesmo, né? A família Marinho é dona da Globo, eles não estão diante das câmeras, né? Eles moram... Olha aí, bacana. Onde eles não precisam, não precisam aparecer. A gente gosta, tem autoridade, ajuda e facilita a venda, mas existem diversas táticas hoje que permitem que qualquer pessoa consiga vender bastante através da internet. Se você tem uma estratégia muito bem definida de tráfego, ou seja, de fazer sua mensagem chegar em algumas pessoas, uma estratégia de conversão, que é conseguir realizar vendas, você consegue ganhar dinheiro de muitas formas. Você pode fazer vídeos review através de slides, se você não quer colocar sua voz, você pode colocar vozinha de robô, você pode contratar um simples narrador para fazer o trabalho para você, você pode criar blogs temáticos, você pode criar aquele tipo de perfil de Instagram, onde você posta dicas sobre determinado assunto, mas você não precisa aparecer e fazer stories. Então a gente tem que sempre fazer alguma coisa que nos dê prazer, né? Porque todo mundo hoje, grande parte da população, está infeliz no seu emprego. Aí você já está chateado no trabalho, chega em casa, tem que fazer alguma coisa que te viola, que não te faz bem, aí você vai ficar muito triste e você não vai conseguir empreender, né? Então por isso que sempre existem formas para você driblar e fazer o que é possível. E aos poucos, se despertar à vontade, você vem, grava seus videozinhos, vira uma autoridade, porque a autoridade é um grande ativo, né? Quando as pessoas nos veem, nos seguem, acreditam na gente, fica mais fácil de vender. Só que, para quem não quer, é tranquilo, existem diversas estratégias que nós mesmos usamos e são possíveis para gerar muita grana para a galera aí. E se você quer aprender isso da maneira certa, eu quero te convidar a conhecer o método invisível. É o meu sistema 5 em 1, composto por duas ferramentas. Uma que faz reviews para você de forma automática, é a máquina de reviews. E outra máquina de vídeo review, que transforma os seus reviews criados pela máquina em vídeos. Ele faz slides sozinho, faz a narração sozinho, e aí você só precisa colocar esses vídeos em um canal. Por que se chama método invisível? Porque você consegue vender todo santo dia sem precisar aparecer. E aí depois, além das máquinas, você ganha dois treinamentos. Um treinamento completo sobre Google Ads, que vai te ensinar como gerar campanhas pagando bem baratinho. Além também de um treinamento completo chamado Fórmula Milionário Online, que vai te dar táticas paralelas de monetização. Você vai colocar bastante grana no bolso, utilizando táticas muito inteligentes, beleza? E por fim, eu te dou uma máquina de criação de artes, para você criar thumbnails, criar banners, criar botões. E aí você vai ter absolutamente tudo que você precisa para vender bastante todo santo dia, beleza? Além disso, você ganha bônus especiais, que são os listados na página de vendas. Eu te convido muito a conhecer, porque está rolando uma promoção avassaladora de lançamento, que não vai durar muito tempo. Você quer aprender absolutamente tudo isso que eu mostrei para você de forma econômica, prática e honesta? O método invisível é o que você precisa, legal? O link está aqui na descrição e no primeiro comentário. Estou te esperando, depois me fala o que você achou. E não se esquece, foca no tráfego qualificado. Foca nas pessoas que já sabem o que quer comprar. Quanto maior a temperatura do seu público, maior vai ser a quantidade de vendas que você vai fazer. E esse é o meu objetivo, transformar você em uma máquina de vender todo santo dia, beleza? Tchau, te vejo no próximo vídeo.